Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Alô, Toquinho, meu padrão Lá no bar do Poço das Ovelhas, na Cidade da Pedra Abre o bar que a gente quer beber, Toquinho Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém, só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade, querendo te ver Só não desliga o celular, que tá não dá na cara Sei que vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar, eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu estou de porra e o carro quebrou Marcial Cigano, o fenômeno do Arrocha Bora Raul de Mix, Arena Estúdio Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade, querendo te ver Só não desliga o celular, que tá não dá na cara Sei que vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar, eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu estou de porra e o carro quebrou Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu estou de porra e o carro quebrou Bora toquinho do Poço das Ovelhas Leonardo, Grupo Petrônio, Puig, Tupanatiga e Itaíba Eu cheguei chegando E poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que eu era tudo o que queria E eu era todo o seu Mas você não via Um passarinho veio me contar Que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Eu tô tomando com uísque Pra quem sabe ler um pingo é letra Eu sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Quem saiu perdendo Quem saiu perdendo Marcelo Gingano É o fenômeno do arrocha Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que eu era tudo o que queria E eu era todo o seu Mas você não via Um passarinho veio me contar Que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Eu tô tomando com uísque Pra quem sabe ler um pingo é letra Eu sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Quem saiu perdendo Quem saiu perdendo Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Eu tô tomando com uísque Pra quem sabe o que foi que eu disse Pra quem sabe ler um pingo é letra Eu sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Quem saiu perdendo Quem saiu perdendo É demais Ronaldo, lentes e armações Lanchonete e ponto da tapioca Patrocinador oficial de Marcel Cigano E eu cheguei chegando Não entendo Por que não me fala E vira essa cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te queria e te deixasse E diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrabo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois vim Pra tu depois vir me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Já não bastava do que o teu adeus deixou Te peço por Deus Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Não entendo Todo esse veneno E pura espalha E pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te queria e te deixasse E diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrabo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois vir me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Já não bastava do que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Naitinho do paredão Essa é pra nós tomar um até umas horas É marcial cigano O fenômeno do arrocha Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te queria e te deixasse E diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrabo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois vir me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Já não bastava do que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Mais um Jorge Magno C10 Estorro na mídia Marcial Cigano O fenômeno da rocha O amor é uma estrela É uma joia fina De rara beleza Tem sempre alguém na mira e se a gente cochila Vem uma surpresa De repente o ladrão rouba o coração que um dia ela deu Levou embora o tesouro Levou embora o tesouro Dentro da cama da minha paixão E daqui da vem você feito um bobo Mas quem perto chora é regra do jogo Respeito o seu choro Mas o seu tesouro tá na minha mão Meu amigo eu não estou legal Tô mal, tô mal Meu amigo eu não estou legal Tô mal, tô mal E é com muito prazer Que eu convido o meu grande amigo Antônio César Fanda Calypso Pra fazer essa maravilhosa participação Comigo É demais Que dó que tá bem você Rebaqueado Sabendo que ela está aqui do meu lado Ela tem a chama Que esquenta a cama do meu coração Que dó que tá bem você Feito um bobo Mas quem pede e chora é a regra do jogo Respeito o seu choro Mas o seu tesouro está na minha mão Meu amigo eu não estou legal Tô mal, tô mal Meu amigo eu não estou legal Que dó que tá Que dó que tá Meu amigo eu não posso ajudar Que dó que tá Que dó que tá Meu amigo eu não estou legal Que dó que tá Que dó que tá Obrigado Obrigado Marcel Cigano pelo convite Sucesso pra você meu querido O prazer é todo meu Meu grande amigo Antônio César Isso é demais Vem se apaixonar com o cigano Vem se apaixonar com o cigano Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe encontrar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Meu patroaíldo Marciel Cigano Chegou Chegando Estou sozinho Livre outra vez O amor se desceis Não, não deu em nada Você e eu Tudo se perdeu Não fui nada mais Que um degrau na escada Sentimentos Absurdos Cair o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe encontrar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E quem me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal Que era a pena esquecer Sentimentos Sentimentos E quem me queira bem Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E quem me queira bem E quem me queira bem E quem me queira Sentimentos 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 Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você E quem me queira bem E quem me queira bem Sentimentos E quem me queira bem E quem queira bem E quem me queira bem E quem me queira bem Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar De mim, diz pra mim sobre você Você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Pra nunca mais ter fim Na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou? Posso ver o caminho O que me leva a você Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar De mim, diz pra mim sobre você É a hora certa pra recomeçar Do fim Um abraço aí pra galera da Boate Pancadão Os DJs, Ricky e Nenê Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar De mim, diz pra mim sobre você É a hora certa pra recomeçar Do fim Do fim Gatinha manhosa do beijo gostoso Me afasta e me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Gatinha manhosa do beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido É demais É demais Alito Rações Leva Sérgio Freire E Nailson do Grupo Esperança Pra gente tomar muito Red Labo E curtir Marcial Cigano Fenômeno do Arrocha E eu cheguei chegando Sabe aquela menina sentada ali Um olhar desconfiado tão inocente Já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando em um assunto que ela já sabe qual é Esse é o meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurou pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que reparem no cabelo dela Foi por um triz Mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Eita que essa música é linda demais Essa é boa pra quem tá apaixonado Assim como eu Marcial Cigano O Fenômeno do Arrocha Vem se apaixonar comigo Sabe aquela menina sentada ali Um olhar desconfiado tão inocente Já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado Estão sem graça vendo o presente e o passado Conversando em um assunto que ela já sabe qual é Esse é o meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurou pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que reparem no cabelo dela Foi por um triz Mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Marcial Cigano O Fenômeno do Arrocha Contato para show 9136 8521 Jorge Magno C10 O Estorro na Mídia Marcial Cigano Se meu crime é te amar Virei bandido Seu castigo é você Pode me empreender Eita Paraíba Você aí em São Paulo vai tomar todas cortina Marcial Cigano Pode beber Vou roubar seu beijo Vou roubar seu beijo Matar a saudade Dar um tiro na solidão Vou matar a vontade Assaltar seu cheiro E me embriagar de paixão Vou roubar seu beijo E o resgate E o resgate é o seu coração Você é o bandido do amor Seus braços vão ser minha prisão Tô condenada, algemada Ao seu lado é o que eu quero Você é o bandido do amor O julgamento é você quem faz Dê a sentença Me prenda e não salte Jamais Se meu crime é te amar Virei bandido Se o castigo é você Pode me empreender Se meu crime é te amar Se meu crime é te amar Te amar, te amar Virei bandido Se o castigo é você Pode me empreender Vou roubar seu beijo Matar a saudade Dar um tiro na solidão Vou matar a vontade Assaltar seu cheiro E me embriagar de paixão Vou roubar seu beijo E o resgate é o seu coração Você é o bandido do amor Seus braços vão ser minha prisão Tô condenada, algemada Ao seu lado é o que eu quero Você é o bandido do amor O julgamento é você quem faz Dê a sentença Me prenda e não salte Jamais Se meu crime é te amar Virei bandido Se o castigo é você Pode me empreender Se meu crime é te amar Te amar, te amar Virei bandido Se o castigo é você Pode me empreender Que eu nem ligo Que eu nem ligo Vou roubar seu beijo Marcial Cigano O fenômeno do arrocha Eu vou fazendo amor no ar No ar No ar No ar Ela só quer amor no ar No ar No ar No ar Esse é o Jato Particular do Cigano É demais Vem comigo Apoensei numa balada E chamei ela pra voar Foi lá que tudo aconteceu No meu jardim particular Ela gostou Ficou pirada E não consegue mais parar Foi no piloto automático E não precisa estacionar Eu vou fazendo amor no ar No ar No ar No ar Ela só quer amor no ar No ar No ar Marcel Cigano O fenômeno do arrocha E eu cheguei Chegando Prepara para a abordagem do cigano Eu vou fazer você gatinha Apoensei numa balada Chamei ela pra voar Foi lá que tudo aconteceu No meu jardim particular Ela gostou Ela gostou Ficou pirada E não consegue mais parar Foi no piloto automático E não precisa estacionar Eu vou fazendo amor no ar No ar No ar No ar No ar Ela só quer amor no ar No ar No ar No ar Eu vou fazendo amor no ar, no ar, no ar, no ar Ela só quer amor no ar, no ar, no ar, no ar Do fenômeno, da rocha, isso é demais Ei Tiraíus, é nóis, Marcel Cigano, o fenômeno da rocha Eu cheguei chegando Eu que pensava jamais te encontrar Igual um sonho lindo é tão difícil reprisar Por um instante eu cheguei até imaginar Você nos meus braços decidida a se entregar Tudo que eu queria de repente aconteceu O destino te trouxe de volta pros caminhos meus Aquilo que eu senti agora vai reacender Estou decidido, eu não vou perder você A gente se encontrou por um cupido virtual Foi numa brincadeira, mas o clique foi fatal Ele nos contaminou com o vírus da paixão Doou conectado contra o love coração Eu não vou deixar você fugir de mim Eu vou baixar você em download só pra mim Vou te mandar mensagem e te ver na webcam Em 24 horas você vai virar minha fã Abração especial aí pra toda minha galera do tanque Eu que pensava jamais te encontrar Igual um sonho lindo é tão difícil reprisar Por um instante eu cheguei até imaginar Você nos meus braços decidida a se entregar Tudo que eu queria de repente aconteceu O destino te trouxe de volta pros caminhos meus Aquilo que eu senti agora vai reacender Estou decidido, eu não vou perder você A gente se encontrou por um cupido virtual Foi numa brincadeira, mas o clique foi fatal Ele nos contaminou com o vírus da paixão Doou conectado contra o love coração Eu não vou deixar você fugir de mim Eu vou baixar você em download só pra mim Vou te mandar mensagem e te ver na webcam Em 24 horas você vai virar minha fã Um abraço aí pra Davi e o Zara É Maciel Cigano, o fenômeno do Arrocha Eu cheguei chegando É demais! E essa aqui é a especial do meu amigo Aildo É demais! Tá tudo bem, terminou Então deixa eu Eu não quero saber o motivo Muito menos o que aconteceu Para de papo, não quero ser chato Deixa eu voar Acabou, acabou Cada um no seu lugar Mas parece loucura pra onde eu olho você está Balada, bazinho, prainha, festinha Onde é que você quer chegar? Fica me cuidando, onde eu vou? Se ainda gosta tanto Então por que que terminou? Vê se abre o jogo e faz favor Se ainda gosta tanto É só chamar que eu vou Eu te dou carinho Eu te dou beijinho na preliminar Aquele sussurro num canto escuro Eu vou fazer você pirar Eu te dou carinho Eu te dou beijinho na preliminar Aquele sussurro num canto escuro Eu vou fazer você pirar Eita, Ildo Você fazendo a preliminar com as gatinhas É demais Vai, Ildo Tá tudo bem, terminou Então deixa eu Eu não quero saber o motivo Muito menos o que aconteceu Para de papo, não quero ser chato Deixa eu voar Acabou, acabou Cada um no seu lugar Mas parece loucura pra onde eu olho você está Balada, barzinho, prainha, festinha Onde é que você quer chegar? Fica me cuidando Onde eu vou? Se ainda gosta tanto Então por que que terminou? Vê se abre o jogo e faz favor Se ainda gosta tanto É só chamar que eu vou Eu te dou carinho Eu te dou beijinho na preliminar Aquele sussurro num canto escuro Eu vou fazer você pirar Eu te dou carinho Eu te dou beijinho na preliminar Aquele sussurro num canto escuro Eu vou fazer você pirar Eu te dou carinho Eu te dou beijinho na preliminar Aquele sussurro num canto escuro Eu vou fazer você pirar Eu te dou carinho Eu te dou beijinho na preliminar Aquele sussurro num canto escuro Eu vou fazer você pirar É demais! Marcelo Cigano O fenômeno rocha Contatos para show 9136 8521 Jorge Magno Cedês O estorro na mídia O que é o que é Que não é doce de coco Mas adoça a sua boca O que é o que é Que gruda no seu corpo Mas não é a sua roupa O que é o que é Que não larga do seu pé Mas te quer toda hora O que é o que é Que não é bomba de ar Mas enche a sua bola Adivinha Adivinha Não é difícil acertar É fácil adivinhar Adivinha Te dou um beijo Se você adivinhar Sou eu Sou eu Sou eu Que te faz amada Você Você Matou a charada Eu Sou eu Sou eu Sou eu Que te faz amada Você Você Matou a charada O que é o que é Que não é doce de coco Mas adoça a sua boca O que é o que é Que gruda no seu corpo Mas não é a sua roupa O que é o que é Que não larga do seu pé Mas te quer toda hora O que é o que é Que não é bomba de ar Mas enche a sua bola Adivinha 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 Não é difícil acertar É fácil adivinhar Adivinha 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 Te dou um beijo Se você adivinhar Sou eu Sou eu Sou eu Que te faz amada Você Você Matou a charada Eu Sou eu Sou eu Sou eu Que te faz amada Você Você Matou a charada Ronaldo Lentes e armações Lachonete e ponto da tapioca Patrocinador oficial de Marcial Cigano E eu cheguei Chegando JR Bijoteirias Lê 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 Lembra aquela vez A desculpa mal contada Que eu tava te traindo Com a antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia Que absurdo Que você Igual boba Não sabia Do meu mundo Mas mora o telhado Quebra e a casa Cai Pela porta da frente Hoje eu não entro mais Você descobriu Escondei E o coração partiu E hoje mesmo aqui Coberto Eu tô passando frio Se você voltar Me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você Eu vou casar Me dar Dar uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar Me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você Eu vou casar Me dar Dar uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Maciel Cigano Lembra aquela vez A desculpa mal contada Que eu tava te traindo Com uma antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia de absurdo E você igual boba Não sabia Do meu mundo Mais uma hora O telhado Quebra E a casa Cai Pela portada A frente Hoje eu não entro Mais Você descobriu Escondei E o coração E o coração O coração partiu E hoje Mesmo aqui Coberto Eu tô Passando Frio Se você voltar Me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você Eu vou casar Me dar Dar uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar Me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você Eu vou casar Me dar Dar uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê. Lê, 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 lê Marcelo Cigano O fenômeno roxa Doutor delegado Ouço o que eu te digo Ela é um perigo, prenda essa mulher Não deixe ela solta por aí, fazendo o que bem quer Doutor delegado, assino o mandado E vejo o que ela fez com a minha vida Doutor delegado, dê voz de prisão para essa partida Arrocha, sertanejo, marcial cigano O fenômeno do Arrocha E eu cheguei, chegando Alô, Leonardo, Casa Pedrônio Ei, Duique, Tupanatinga e Itaíba É demais! Doutor delegado, eu lhe peço licença É caso de urgência, eu quero lhe falar Estou apaixonado por uma mulher E agora ela diz que não me quer Sua diversão é maltratar os homens Usa e abusa e depois cai fora Doutor delegado, é assim que eu estou Um homem humilhado, sofrendo de amor Enquanto as amigas dela comemoram Doutor delegado, ouça o que eu te digo Ela é um perigo, prenda essa mulher Não deixe ela solta por aí Fazendo o que bem quer Doutor delegado, assino o mandado E vejo o que ela fez com a minha vida Doutor delegado, dê voz de prisão Para essa partida A rocha sertanejo Marcial Cigano O fenômeno da rocha E eu cheguei Chegando Bora, Naitinho do Paredão Essa é pra nós tomar cachaça Até mais horas Doutor delegado, eu lhe peço licença É caso de urgência, eu quero lhe falar Estou apaixonado por uma mulher E agora ela diz que não me quer Sua diversão é maltratar os homens Usa e abusa e depois cai fora Doutor delegado, é assim que eu estou Um homem humilhado, sofrendo de amor Enquanto as amigas dela comemoram Doutor delegado, ouça o que eu te digo Ela é um perigo, prenda essa mulher Não deixe ela solta por aí Fazendo o que bem quer Doutor delegado, assina o mandado E veja o que ela fez com a minha vida Doutor delegado, dê voz de prisão Para essa bandida Doutor delegado, ouça o que eu te digo Ela é um perigo, prenda essa mulher Não deixe ela solta por aí Fazendo o que bem quer Doutor delegado, assina o mandado E veja o que ela fez com a minha vida Doutor delegado, dê voz de prisão Para essa bandida Só mal bebe, quem não sabe Eita, meu patrão aí Essa é pra nós estourar, meu velho É demais É demais Mas se é o cigano O fenômeno do arrocha Eu cheguei, chegando Eita neto do paredão da Barbie Vamos tomar uísque com força Que nós sabe, bebê Não consigo ficar sem te ver Quantas horas vou poder ficar contigo Pra ganhar o seu abraço É tão bom te amar, ser feliz Meu brinquedo que eu amo e quero tanto E está sempre ao seu lado Você me faz tão bem E eu te quero bem Meu neném, minha louca paixão E quero só pra mim Esse teu jeito assim Já conquistou meu coração Me dá um beijo bom, bom Me dá um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo bom, bom Me dá um beijo bom Com o sabor do teu amor Me dá um beijo bom, bom Me dá um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo bom, bom Me dá um beijo bom Com o sabor do teu amor Marcelo Cicano O fenômeno do Arrocha, eu cheguei, chegando Não consigo ficar sem te ver, quantas horas vou poder ficar contigo Pra ganhar o seu abraço, é tão bom te amar ser feliz Meu brinquedo que eu amo e quero tanto, está sempre ao seu lado Você me faz tão bem, e eu te quero bem, meu neném, minha louca paixão E quero só pra mim, esse teu jeito assim, já conquistou meu coração Me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom Quero sentir o teu sabor, me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom Com o sabor do teu amor, me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom Quero sentir o teu sabor, me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom Com o sabor do teu amor Marciel, seguindo ao vivo, no Arena Estúdio Meu amigo Ayrum, aquele abraço Boralho, tornações Essa é nossa Eu cheguei, chegando É demais Quer acabar comigo, mudar meu destino Quer me ver sofrer Esse amor bandido faz meu coração Escravo de você Quer me ver na rua, pagando pedágio Quer me sufocar Esse amor virou manchete boado Conversa de bar Agora aprendi a beber pra tentar te esquecer Mas não tem dado certo Em cada copo virado é fogo cruzado Solidão por perto Agora aprendi a beber pra tentar te esquecer Mas não tem dado certo Em cada copo virado é fogo cruzado É fogo cruzado Solidão por perto Para agora, não tem dado certo Para agora, não tem dado certo Não aguento Eu quero respirar Para agora, não pirraça Não tem graça, só me machucar Para agora, não tem dado certo Não tem dado certo Não tem dado certo Não tem dado certo Eu cheguei chegando Quer acabar comigo, mudar meu destino, quer me ver sofrer Esse amor bandido faz meu coração o escravo de você Quer me ver na rua, pagando pedágio, quer me sufocar Esse amor virou manchete e boato, conversa de bar Agora aprendi a beber pra tentar te esquecer, mas não tem dado certo Em cada copo virado, é fogo cruzado, solidão por perto Agora aprendi a beber pra tentar te esquecer, mas não tem dado certo Em cada copo virado, é fogo cruzado, solidão por perto Para agora, dá um tempo, não aguenta, eu quero respirar Para agora, não pirraça, não tem graça, é só me machucar Para agora, dá um tempo, não aguenta, eu quero respirar Para agora, não pirraça, não tem graça, é só me machucar Marcial Cigano, o fenômeno da rocha Mais um sucesso! Marcial Cigano, 2015, eu cheguei chegando É demais! Já fixei os muros da sua rua Telefone pra você me ligar Endereço lá no seu e-mail Internet é só você acessar O seu nome no vidro dos carros O seu rosto lá no outro tom Pra que veja e sinto o meu apelo Tô carente, tô triste, tô só E no alto vou de avião Sobrevoa a sua cidade E gritar para você ouvir Que eu te amo E mais de verdade De verdade Marcial Cigano, o fenômeno da rocha Já fixei os muros da sua rua Telefone pra você me ligar Endereço lá no seu e-mail Internet é só você acessar O seu nome no vidro dos carros O seu rosto lá no outro tom Pra que veja e sinto o meu apelo Tô carente, tô triste, tô só E no alto vou de avião Sobrevoa a sua cidade E gritar para você ouvir Que eu te amo E mais de verdade E no alto vou de avião Sobrevoa a sua cidade E gritar para você ouvir Que eu te amo E mais de verdade E no alto vou de avião Sobrevoa a sua cidade E gritar para você ouvir Que eu te amo E mais de verdade De verdade De verdade De verdade Mão na parede Abre as pernas E deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar Mão na parede Abre as pernas E deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar Prepara que agora o cigano Vai fazer a abordagem Ei você gatinha Mão na parede Abre as pernas E deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar Mão na parede Abre as pernas E deixa a rocha entrar E deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar O som dos paredões Bora neto paredão da Barbie É demais Eu tava numa rocha Pela madrugada Quando vi umas meninas Indo pra balada Com aquele shortinho De parar até avião Congestionando tudo Eu fiz a minha obrigação Agora mão na parede Abre as pernas Que o cigano vai botar uma rocha Pra entrar Mão na parede Abre as pernas E deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar Mão na parede Abre as pernas E deixa a rocha entrar E deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar Mão na parede Abre as pernas E deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar Mão na parede Abre as pernas E deixa a rocha entrar E deixa a rocha entrar Deixa o arrocha entrar Marcelo Gano, o fenômeno O arrocha É demais! Eita meu patrão Romero Som Essa é pra você Marcelo Gano, o fenômeno O arrocha Namorar pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Farra É com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Eu saio todo dia, vou pra onde eu quiser Eu sou fiel e ela está comigo onde eu estiver Com ela eu sou feliz, não troco por outra mulher Vou vivendo com ela e seja o que Deus quiser E namorar pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Farra É com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Eu saio todo dia, vou pra onde eu quiser Eu sou fiel e eu sou fiel e ela está comigo onde eu estiver Com ela eu sou feliz, não troco por outra mulher Vou vivendo com ela e seja o que Deus quiser E namorar pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Farra É com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama E namorar pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Farra É com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Naiutinho Olha o isque, Naiutinho